Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Olha quem já tá aqui, atrás de mim aqui, onde eu tô, essa criança está atrás, não sei eu, só eu gosto de você, ai, abaixei o vento, abaixei o vento filho, eu fui já pela câmera, eu fui te abraçar e abaixei o vento, olha quem já veio aqui também. Ô Dona Pantera, tô comendo grama, Dona Pantera, por acaso não era pra você tá cuidando seus bebês, o que vocês estão fazendo aí com a cancha bundona no meio, com a cancha bundona, a Pantera já voltou pra cá, olha ela aqui ó, aí, ô filha, vamos mostrar o nenê, o nenê dela pra vocês. Gente, aqui como tava muito quente, tava chegando de dia e a Pantera não tava ficando dentro da casinha com os filhotes, e os filhotes ficavam chorando o tempo todo. Por quê? Porque dentro da casinha tava ficando muito quente, né, e aí eu tava deixando ela aqui no chão mesmo do corredor com os filhotes e não tinha se acertado de madeira. Só que aconteceu de um dos filhotes entrar embaixo daquele pallet ali, e aí foi ruim pra caramba de tirar ele de lá e aí quando chegou o final de semana eu já pedi pro meu pai me ajudar a gente a construir alguma coisa, o pessoal já tinha falado pra gente construir alguma coisa, só que como tava dando bem, dando certo ali na casinha dela, eu deixei assim mesmo. E aí a gente fez só esse cercadinho de madeira pros filhotes não saírem daqui. O chão aqui de casa, principalmente na parte da tarde, por causa do touro e do muro, o sol dá direto aqui no muro, só que na parte de trás, então o muro consequentemente fica quente. E o touro, ele não deixa, como vocês podem ver, ó, tem parede pros três lados, só não tem aqui. E aqui tem uma abertura ali atrás, então não entra tanto vento assim e acaba ficando bem abafado de dia, então por causa da casinha, no caso, né, da pantera, acaba ficando abafado por causa disso tudo. Então, e o chão aqui, ele fica quente por causa de bater o sol, né, então pros filhotes ficarem aqui no chão, não tem problema. Eu coloquei esse pedaço de papelão pra, pra não ficarem direto no chão, caso eles queiram, né, a pantera vem aí de vez em quando cuidar deles, assim como vocês estão vendo agora. O único problema é que se chover, assim como choveu essa noite, cai água, passa água nos filhotes, né, então o que que eu tô fazendo, eu pego os filhotes e levo lá pra dentro da casinha, até porque os dois cachorros, tanto o pirata quanto a pantera, os dois ficam dentro da casinha quando chove. Então, não tem problema nenhum colocar os filhotes ali junto que dá certo, quando tem chuva. E quando tá à noite, a pantera fica dentro da casinha com os cachorrinhos. e quando tá de dia, eles ficam aqui. Tem que ficar aqui fora, porque senão essa danada não aguenta de calor, né filha. Falando nisso, a água dela já, deixa eu ver, onde tá sua água? Ela já tá no berro, já precisa trocar. Esse galão de água aqui, gente, tá dando pra dois dias pra pantera. 10 litros de água, ela toma em dois dias. Ó o criancinho ali. Andando. Vê se tem idade pra ele andar. Hoje eles estão fazendo uma semana. Porém, vocês estão vendo na sexta-feira esse vídeo. Então já vai ter passado de uma semana, né, porque eles nasceram na terça-feira. Eu tô gravando na terça-feira. Olha, meu tio, eu tô vendo meus filhos. Só, mamãe, eu só tô vendo meus filhos. Dá um beijão nela, pirata. Dá um beijão na sua mulher. Não, nem mim, na sua mulher, rapaz. Tá maluco? Uh. Mas eu te amo, meu pai. Eu te amo. Eu só te dar uma bola na tua mãe. Eu amo você. Como sua mãe. Você vai ter? Eu sei, filha, você vai ter. Eu sei lá depois. Não, não me lembram. Não, não me lembram. Não. Deita aí, filha. Deita aí, cantar. Ai, que peguei cheio, ela que peguei cheio, né? Vamos ver os pintinhos, como é que eles estão? Olha o pirata. Vamos ver se a Pantera já fez sujeira hoje, eu limpei hoje de cedo. Ela tá fazendo um cocôzão bem mole e bem grande. Ela tá fazendo bastante cocô. Olha, essa rolinha, gente. Rolinha não, isso aqui é uma pombinha na real, não é uma rolinha, eu sempre falo errado. Já faz um bom tempo que ela tá aqui em casa. O meu pai, graças a Deus, achou ela. Ela tava piando, eu também ia acabar vendo, né? Quando eu chegasse aqui perto. Vendo, não. Eu ia ter ouvido, porque ela tava dentro dos blocos aqui, mas isso aqui foi antes de a gente mexer. Lembra que a gente tirou pra pintar e deixou os blocos separados aqui? Ela caiu ali dentro e ela tava ali presa, ela não conseguia sair, acho que não sei por quanto tempo ela ficou ali. E aí meu pai viu, tirou ela de lá, a mãe voltou a tratar dela e ela tá aí. Esses dias ela... Eu escutei um barulho de madrugada, o pirata latindo muito. Tô um gato ali em cima, bem aqui, ó. Nesse canto do muro aqui. Que tava atrás dela. E aí eu fiquei preocupado. Ela saiu voando, exatamente. Peraí. Ela saiu voando aqui nessa direção assim. E a hora que chegou aqui no cantinho, o pirata tava esperando ela com a boca. Mas aí ele derrubou ela no chão, mas ele não mordeu forte. E eu falei pra ele soltar, ele assustou também, ele soltou. Aí eu peguei ela e eu não sabia onde deixar ela, eu não queria levar ela. Olha quanto era. Ih, vou fazer com o foco. Ah, que susto aí, filha. Ai, que nozinho. O pai lavou hoje aqui em casa. E aí não é lugar pra você fazer isso, filha. Hum, que legal. O pirata vai fazer xixi em cima do cocô dela. Não. Bom, enfim, eu não queria colocar ela lá dentro de casa, porque daí a mãe não conseguiria alimentá-la. Olha a mãe dela aí. Olha, olha, olha. Peraí, ela tá aqui, a mãe tá ali, ó. Olha lá. A mãe. E ela tá no chão. Olha, ela tá querendo comer. Pode ver que ela, quando ela começa a bater a asa daquele jeito, é que ela tá chamando a mãe pra pedir comida. Olha. Coitada. Desce no chão, mamãe, pra alimentar ela. Dois dela subir aí, poxa. Você não acha mais justo? Você que sabe voar melhor? Enfim, eu deixei ela ali atrás da gaiola dos agapornos à noite, porque ela estaria protegida, opa, ali. Porque ela estaria protegida bem embaixo, sabe, dessa lata aqui, ó. Embaixo dessa lata, entre o Duratex e a lata, porque ela estaria protegida da noite de gato, porque ela estaria pra cá da cerca elétrica, né. Estaria do lado do pirata. O pirata também não ia comer ela ali em cima, ela não ia conseguir pegar ela. E se ela quisesse voltar pra cá, assim como ela voltou, ela poderia ter voltado. E ela tá aqui ainda. Ela não consegue voar direito ainda. Mas eu acho que ela não tá muito afim de treinar também pra voar, porque é... Pelo tempo que ela já tá aí, a irmã dela, que nasceu na árvore, e não ficou presa, aqui no pé de acerola, já foi embora. E ela ainda tá aqui. Olha ela ali. Vira e mexe, eu vejo ela aqui nesse cantinho, embaixo do forno. Eu só fiquei preocupado com o gato voltar a pegar ela aqui, mas isso não aconteceu. Olha os pintinhos aí. E aí, carinhas? É, gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, né. Agora eu tenho um negócio pra mim parar aqui em casa. Então, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!